O que é esse? A para deputaria, tari, 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 tari Vem as novinhas, vai Tenta desse jeito, vai Tenta desse jeito, vai O que é esse? Quando você escuta, escuta Esfot, 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 Esfot Salto o pontinho da montagem Vai bem, vai bem, vai bem Salto, 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 salto O pontinho da montagem Vai bem, vai bem, vai bem O que é esse? A parada é putaria Putaria novinha Vai, senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta Senta desse jeito Vai, senta, senta Senta, senta Senta, senta Senta desse jeito O que é esse? Quando você escuta Custa, senta Eu vou, eu vou, eu vou 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 Caralho, vai, porra, é o trem E pica